Como recuperar a conta do Gmail? Se você não está conseguindo porque esqueceu o e-mail e não sabe e assenhar esse vídeo é para você. Assista aí até o final sem pausar e sem adiantar o vídeo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Souza do canal Tutor Souza. Já quero pedir a vocês para deixarem like aí. Se inscreva também no canal. Ative o sininho e dê notificações para estar recebendo sempre os novos vídeos, ok? Me sigam também no Instagram e vamos ao tutorial. Pessoal, eu vou começar aqui imaginando que você não sabe o seu e-mail, ok? Então você vai clicar aqui Esqueceu-se do e-mail, ok? Cliquei aqui em cima e agora aqui você terá que saber ou um e-mail de recuperação ou um número, né? Ok? Se não for dessa forma não vai dar certo. No caso do número você consegue ainda comprar um chip virgem com o mesmo número indo em uma loja oficial da operadora, ok? Mas aqui é uma forma da gente tentar resolver isso, tá certo? Então aqui você vai colocar, no meu caso, eu lembro do meu número, eu tenho ele, né? associado a esse e-mail que eu estou querendo recuperar, ok? E se o caso de vocês for o e-mail, vocês coloquem aqui, ok? Então vou colocar o meu número sem o zero, o DDD sem o zero, entendeu? Então é dessa forma que a gente consegue recuperar. Deixa eu terminar aqui. Aqui eu vou clicar em seguinte, né? Agora aqui pessoal, como se chama, né? Eu coloquei o meu nome e sobrenome, né? Aqui está falando, introduza o nome da sua conta. Eu coloquei o meu nome e sobrenome. Você coloca um em cima, outro embaixo. Ok? Então vamos fazer isso. Agora aqui embaixo o nome, né? Sobrenome, aliás, né? Seguinte. Aí vocês notem que aqui, ó, obter um código de validação. Forneça informações adicionais para ajudar o processo de recuperação. E aqui aparece o número que vai chegar o código. Mas igual eu falei, só se tiver com ele e esse número tem que estar associado. Aí eu vou clicar aqui em enviar. Ok. Agora eu vou lá para procurar esse código, né? Deixa eu ver aqui. É... a gente vai na caixa de mensagem aqui, certo? E aqui está o código, né? Vou clicar aqui em cima. Eu vou colocar aqui. Vamos ver se dá certo. E aqui... É... selecione uma conta. Então você, no caso, seleciona a conta e está tudo certo. Agora vamos partir para outra etapa, ok? Bom, pessoal. Para você conseguir recuperar a sua conta do Gmail, né? A primeira coisa que você tem que fazer está com essa página aqui que eu vou deixar na descrição ela para facilitar. Você não vai precisar ir lá no Google Chrome, nada, né? Já vai entrar direto nessa janela aqui, ok? Então vou inserir aqui o meu e-mail que eu quero recuperar. Vou clicar em seguinte. No caso aqui, está falando assim, ó... É... recuperação de conta, né? Introduz a última palavra... Passe... Que se lembra de utilizar com essa conta. Eu não lembro. Certo? Então... Eu vou... Eu vou... A última eu não lembro mesmo. Eu vou experimentar aqui... Uma forma diferente para ver o que acontece. Ok. Aí ele me deu uma opção aqui de número, pessoal. Obter um código de validação. De repente na de vocês poderia aparecer aí uma opção de e-mail, né? Com os asterisco com o final. No meu caso aqui, eu tenho esse... Eu tenho esse número adicionado, associado a essa conta. Para mim vai ser fácil. De vocês pode ser que não, né? Então eu vou clicar... Vou colocar aqui sem colocar o... O zero. Vou pôr o número sem o zero. Certo? DDD mais sem o zero. Ok. Vou clicar em enviar. Aqui... Agora eu vou no... Na minha caixa de... De mensagem aqui, né? Então eu vou colocar agora. Deixa eu ver. Vamos ver se funciona, né? Seguinte. Agora eu tenho que redefinir uma nova senha, né? Porque aqui... Cria uma palavra... Espace forte. Então eu vou clicar aqui, né? Deixa eu ver. Não, eu errei. Errei. Vamos ver. Vamos repetir aqui. Vamos ver se deu certo, né? Seguinte. Verificação de... De privacidade. Os dispositivos... Tal, 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 continuar. Seja bem-vindo. Ok. Consegui recuperar aqui, pessoal. Então este foi o tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever. E comentar também. Ativar o sininho de notificações. E... Me sigam também no Instagram, ok? Até o próximo tutorial. Fui. Valeu.